Bem, eu estava sem nada pra fazer, então decidi fazer um desenho. E hoje eu decidi desenhar a minha gata, a Mia. Eu levei cerca de 6 horas para conseguir fazer o desenho, mas só para a gravação não ficar maior do que 27 minutos, eu dei alguns cortes. E aqui na edição ele dá uma cedada na gravação, ou dizem na palavra ficar com apenas 2 ou 5 minutos de duração. Primeiro eu cortei as partes ao redor do corpo dela, começando pela cabeça. Eu vou colocar em volta o original da Mia, agora eu estou usando o desenho para desenhá-la no lado do canto dela. Depois de fazer o formato e ter pintado a cabeça dela, eu quis fazer os olhos. Viro os trazendo as oleias, as cores eu vou trabalhar nelas mais tarde. Depois fiz as sombrinhas, como sempre, todo o desenho que eu faço. Depois pintei as oleias, e claro, fiz as sombras lá também. Mas aconteceu que eu não gostei do resultado no formato da oleia dela. Eu tentei mudar até ficar, tipo, de uma maneira aceitável. Depois de alterar, eu quis fazer a primeira pata dela. E aí eu vi que a posição dela ficaria estranha. Então eu tive que fazer o corpo dela para parecer que ela estava deitada. Fiz mais duas patas e a cauda dela, eu quis fazer em forma de coração para ela ficar mais fofa. Depois fiz a segunda pata da frente dela. Aí quando eu menos esperava, a memória do meu celular estava acabando. Então eu tive que apagar algumas coisas. Depois de fazer o corpo dela, eu tive que fazer o fundo. Na foto do sinal, eu estava deitada no sofá. Então eu tive que desenhar o sofá na parede e coloquei uma coberta no lado dela. E bem, depois de seis horas eu terminei. Literalmente, e o resultado foi esse. Bem, ficou bem semelhante. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui nos comentários se vocês gostaram. E sejam sinceros. Espero que vocês tenham gostado dessa série de Speed Pite. E até a próxima.